Ela vem, vem descendo a ladeira Tão formosa e tão faceira Vai se entregar pro mar Ela vem, tão descrente e decidida Sem se preocupar com a vida Sem saber o que virá Ela canta o seu samba destoado Já percebe que o pecado É tão doce, tão gentil Ela estampa o seu sorriso derradeiro Quem dera eu ser o primeiro Que seu coração feriu Quando o samba sair, quando o samba passar O meu sono fugir Pra menina voltar Se a vida desponta Numa ponta de estrela Impossível esquecê-la Impossível não lembrar A menina desponta Deixa o rastro na areia Tudo que a rodeia Para só pra escutar Então ela entoa Uma prece remendada Um sussurro, quase nada Só pra ela ia manjar A menina e o mar A menina e o mar Ela vem, vem descendo A ladeira Tão formosa e tão faceira Vai se entregar pro mar Ela vem, tão descrente e decidida Sem se preocupar com a vida Sem saber o que virá Ela canta o seu samba destoado Já percebe que o pecado É tão doce e tão gentil Ela estampa o seu sorriso derradeiro Quem dera eu ser o primeiro Que seu coração feriu Quando o samba sair, quando o samba passar O meu sono fugir Pra menina voltar Se a vida desponta Numa ponta de estrela Impossível esquecê-la Impossível não lembrar A menina desponta Deixa o rastro na areia Tudo que a rodeia Para só pra escutar Então ela entoa Uma prece remendada Um sussurro, quase nada Só pra ela ia manjar A menina e o mar 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 A menina e o mar